Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, estou aqui na Feira Livre de São Bento do Una para trazer para vocês imagens, informações. Pessoal, olha, eu estava caminhando aqui na feira mostrando para vocês e resolvi mostrar para vocês como é que está o movimento hoje. É dia de feira em São Bento do Una, é dia de muita coisa boa na nossa cidade. Olha gente, especialmente hoje, sábado, dia 14 de setembro, estou aqui no centro de São Bento do Una na Avenida Oswaldo Maciel, mostrando para vocês, olha, pessoal comprando, olha, gente de qualidade, peças maravilhosas, pessoal. Aqui você economiza e leva o que há de melhor, viu? Todos os tipos de confecção, utensílios, muita coisa boa na Feira Livre de São Bento do Una. Mas olha gente, eu queria falar com vocês, especialmente você que é de São Bento do Una, você que é eleitor, você que é eleitora, você que vai votar no dia 6 de outubro para prefeito. Olha gente, é dia de sábado ou qualquer dia de feira, quando a mãe de família acorda, começa o dia, vamos dizer assim, e vai fazer suas compras, sai de casa para comprar os alimentos para a semana ou algum utensílio, como vocês estão vendo aqui. É muito bom, mas infelizmente nem todas as mães tem essa, vamos dizer assim, essa oportunidade de toda feira estar vindo comprar, né, por conta e falta mesmo de oportunidades, falta de dinheiro. Olha, só sabe a mãe que passa quando acorda, que precisa, né, vir comprar a mistura da semana, precisa vir comprar, né, carne, verduras ou, como eu falei, algum utensílio, né, algum acessório e não tem o dinheiro. Gente, aqui em São Bento do Una, o candidato a prefeito, Zé Almeida, lançou, lançou uma proposta bem especial, voltada para as mães. E é isso que eu queria conversar com vocês. Olha, eu sou Risangelo Espíndola, também sou mãe e sei, né, o quanto é difícil para mãe de família e pai de família, principalmente a mãe de família que não tem trabalho, né, que precisa depender do final de Bolsa Família, e graças a Deus que tem, né, do auxílio do governo. Pensando nisso, o candidato a prefeito, 45, Zé Almeida, e o vice, é, olá, tudo bem? Tá ao vivo. Eu vi o que fome aqui no chá. Tá ao vivo. Tá ótimo, tá ótimo. Pois é, pessoal, como eu tava dizendo, é, na rua é assim, né, ao vivo, todo mundo conhece a gente, para, conversa, né, manda um alô. Sim, pessoal, como eu tava dizendo, olha, o programa Oração de Mãe, aqui em São Bento do UMA. Enquanto o atual prefeito fica nos palancos, é, sem propostas, algumas propostas, poucas propostas, mas, principalmente, xingando, né, tentando denegrir a imagem da deputada Débora Almeida e também do pai dela, né, Zé Almeida. Zé Almeida, ao contrário, no palancos de Zé Almeida, é proposta, é respeito, é consideração com o povo de São Bento do UMA. E como eu tava falando pra vocês sobre o projeto Oração de Mãe, vamos caminhando e conversando. Olha, mais de mil mulheres, mais de mil mães, vão estar, né, incluídas nesse programa, que é o primeiro programa de transferência de renda mensal da cidade, para as mães de São Bento. Olha, você, mãe, que já recebe o seu Bolsa Família, né, você já tem aí o seu direito, você também, não são todas, mas muitas mães aqui de São Bento do UMA recebem também o Mães de Pernambuco, que é um projeto só de Pernambuco, no valor de 300 reais. Mas, o candidato 45, Zé Almeida e Alípio Costa, pensando, né, candidato a prefeito e a vice-prefeito, pensando justamente nessas mães que não têm muita oportunidade e que precisam, né, de uma ajuda maior, fez essa proposta se comprometendo a quê? A dar mais, um projeto com 300 reais para as mães de São Bento do UMA em situação de vulnerabilidade. Ou seja, você, mãe, que já recebe o seu Bolsa Família de 600 reais, que é o valor mínimo, né, tem os acrescentes também, mas vamos dizer o mínimo, 600 reais, você também recebe os 300 do Mães de Pernambuco, se Zé Almeida ganhar, que é o que está se encaminhando, né, em São Bento do UMA, a campanha está mostrando isso, você também, mamãe, vai ter a oportunidade de receber mais 300 reais. É isso mesmo, 600 do Bolsa Família, que é um governo, né, federal, os 300 dos Mães de Pernambuco, que é o projeto do governo estadual, e aqui em São Bento do UMA, inédito, viu, vamos ter esse auxílio para as mães, é o programa Coração de Mãe, você vai ter a oportunidade de ter mais 300 reais. Essa ajuda mensal, e olha, você sabe, Zé Almeida e Alípio, se comprometendo, não é só promessa de campanha, não, porque o que Zé Almeida faz é honrar os seus compromissos. Zé Almeida e Alípio são desses, todo mundo em São Bento do UMA, sabe, se eles falarem, se eles assumirem, com certeza vão cumprir. Ah, Risangela, mas esse programa é do governo do estado, é do Bolsa Família. Sim, justamente, já temos o Bolsa Família, temos também o Mães de Pernambuco, que, infelizmente, não são todas as mães que recebem, mas aqui, na nossa cidade, teremos também, teremos também o programa Mães, né, Coração de Mãe, as mães são bem tensas, tá bom? Então, repetindo pra vocês, 600 reais do Bolsa Família, mais 300 reais do Mães de Pernambuco, e aqui, em São Bento do UMA, 300 reais todo mês, com o projeto Coração de Mãe. Gente, confia, pode confiar, você que é mãe, que tem um coração de mãe, que sabe o quanto é difícil, dia a dia, você terá essa ajuda. É um projeto. Zé Almeida, Alívio Costa, estão se comprometendo com as mães de São Bento do UMA para esse propósito. Então, eu digo a você, que é mãe, vote 45, dê essa oportunidade a quem tem projeto voltado para as mães, para as mulheres. E não apenas em quem tá aí nos palanques, esculhambando, né, denegrindo a imagem, gritando, né, como a gente tá vendo aí nas redes sociais, um desespero desnecessário. Zé Almeida, não, Alípio, não. Eles são propostas, são pessoas honestas, não que os outros não sejam, são também mais pessoas que se comprometem com as mães de São Bento do UMA. Não importa, né, se você... Ah, Rizângela, é só promessa. Você tem o direito de pensar assim, mas olha, é a promessa que é feita por pessoas que falam e fazem, viu? Não apenas batem nas costinhas, prometendo mundo e fundo, e no final, tchau, né? Você vai procurar, ah, porque eu não posso, ah, porque eu já tá cheio, vai procurar aí uma ajuda na assistência social, ah, se vire, ah, eu não posso, ah, não tem concessão disso, ah, já tá cheio, não faça isso. Pense direitinho nas mães de São Bento do UMA. Pensem, você que também é familiar, né, você pode não precisar, pode não receber o bolso da família. Eu não recebo, mas eu reconheço o valor dessa ajuda do governo do estado, do governo federal, né, em primeiro lugar, do governo do estado e daqui de São Bento do UMA. Eu reconheço, sim, que essa ajuda é muito importante. É uma ajuda que vai fazer a diferença na vida das mães de São Bento. Pode ter certeza. Quem não precisa, mas tem alguém na família que precisa, eu tenho. Você tem? Conhece alguém na sua família que precisa dessa ajuda? Não é vergonha. Vergonha é a gente não ter, acordar de manhã e não ter nenhuma ajuda. Não é você acordar de manhã, buscar aí na sua geladeira, buscar aí no seu armário e não ter nenhuma. E aqui com o Zé Almeida e com o Alípio, você terá essa oportunidade de ter mais esses 300 reais. É uma ajuda, é. Mas é um projeto voltado para a família São Bento. Porque quando a gente ajeita uma mãe, ajeita toda a casa. Porque a mãe é o esteio da casa. A mãe é quem sabe o dia a dia da casa. A mãe é quem sabe as voltas que dá para trazer o alimento para a sua casa. O pai também, mas especialmente as mães. As mães sofrem muito quando precisam de uma ajuda, que muitas foram lá na assistência social. Aqui, nesse prédiozinho aí, chegaram lá, não tiveram ajuda, tiveram negado. Um benefício, uma concessão, uma feira, um exame, uma ajuda, um leite. Muita coisa. Só sabe quem passa. E agora, as mães de São Bento do UNA, as famílias sãobentenses, têm essa oportunidade. Dá essa oportunidade a Zé Almeida e Alípio Costa. Para mostrar que pode ser feito mais pelas mães, pelas famílias de São Bento do UNA. E eu peço a você, preste atenção direitinho. Analise o que eu estou falando. Você passou quatro anos aí. Qual ajuda você teve? Qual assistência você recebeu? Você mãe que foi lá na ação social e levou um não. Você mãe que não foi na ação social, mas que precisou de uma ajuda e não conseguiu. Não obteve. Preste atenção. Faça o exame de consciência. E veja que com o Zé Almeida e com Alípio Costa não é só conversa. É ação. Eu dizia ontem em um grupo de WhatsApp aqui de São Bento do UNA, que se Zé Almeida, que honra seus compromissos, que tem as propostas, que tem toda a sua história e trajetória de vida em São Bento do UNA, mesmo assim, Alípio Costa tem toda a sua história na nossa cidade. Todo mundo conhece, todo mundo confia, todo mundo sabe que se eles se comprometeram, com certeza será realidade. Então, você mãe, repetindo, você mãe de família, você que tem alguém na sua família que também iria precisar dessa ajuda, com certeza vai fazer a diferença. No sábado, no dia de feira, vote 45, dê essa oportunidade a Zé Almeida e Alípio Costa de mostrar como é que se valoriza a família. Você, adolescente, você que vê sua mãe aí correndo atrás, buscando dias melhores, vote, porque se Zé Almeida falou, se Alípio falou, com certeza será realidade. Agora está nas nossas mãos, né? Com certeza está nas nossas mãos. O voto é muito importante, é muito importante o votar, o escolher. E fica aí as propostas. Esse mãe de mães, né? E coração de mãe, né? Que vai ajudar as mães são benteses com essa renda mensal, todos os meses, no valor de 300 reais. Se você gostou dessa proposta, dá uma olhadinha aí no Instagram de Zé Almeida, que é arroba Zé Almeida, tudo junto, 45. De Alípio é arroba Alípio Costa, 45. Dê uma olhadinha, confira essa proposta para as mães. Fora outras, né? Temos muitas propostas, mas especialmente para as mamães. Que dia de sábado, dia de feira, final de mês, início de mês, não tem essa assistência que deveria ter. Agora, com Zé Almeida e Alípio Costa, a promessa é essa. 300 reais para as mães. Lembrando, pessoal, que são sempre, né? Claro, as pessoas que já estão recebendo o Bolsa Família, as pessoas que recebem também o Mães de Pernambuco, as pessoas em vulnerabilidade. Mas, se a gente ajuda as famílias, a mãe, com certeza, ajuda também toda a cidade, não é isso? Bom, repito, porque a mãe é, né, a maioria dos lares é quem corre atrás aí da alimentação, né, da vestimenta, da educação dos filhos. E aqui em São Bento do UNA tem essa proposta, tá bom? Então, ficou aí no ar, você caminhou comigo nessa tardezinha. E na tarde não, ainda estamos na manhã com essa proposta, tá bom? Olha, temos também a proposta da maternidade de São Bento do UNA para as mães também, né? Que vão ter aí seus filhos. Mas aí eu trago em outra oportunidade, tá bom? Lembrando pra vocês, pense direitinho, vejam quem tá aí nos falantes, gritando, berrando, batendo, quebrando até relógio. Por quê? Não tem proposta. Zé Almeida e Alipo Costa têm as propostas e o melhor, tem a credibilidade de quem faz, de quem tem realmente esse propósito. De ajudar o povo de São Bento do UNA, Alípio e Zé Almeida, eles têm sim essa missão, né, de ajudar. Eles não precisam e, ao mesmo tempo, o coração chama. São Bento do UNA clama por essa ajuda, por homens e mulheres também, né, que queiram se comprometer de verdade com o povo de São Bento do UNA, com a eleitor, com a eleitora, não apenas com palavras bonitas ou brabeza, né, empalantes. Ao contrário, mostrando propostas. É isso, gente. Pensa direitinho, tá bom? Coloca a mão no coração. Pare pra pensar nas famílias. Quantas famílias serão beneficiadas com esse projeto, tá bom? Quantas mães de família irão ter aí o sábado, um dinheirinho a mais pra poder comprar, né, seus alimentos, comprar a sandália, comprar a vestimenta também dos filhos. Tem aquela graninha pra se cuidar também, né, porque às vezes a mãe cuida tanto, né, dos filhos e esquece um pouquinho de si. Mas não é porque esquece, é porque a condição é pouca e todos nós somos dignos. Todos nós merecemos o cuidado especial. Todos, todos, tá bom? Então é isso, a oportunidade tá aí. Vote Zé 45 e Alípio 45. Prefeito Zé Almeida. Vice-prefeito Alípio Costa. E vamos dar essa oportunidade a quem tá querendo, tá fazendo e vai trazer pra São Bento do UNA uma nova oportunidade. É isso mesmo, gente. Deus abençoe aí, tá bom? Obrigada aí pela atenção, pela audiência. E é isso. Caminhamos aqui na Feira Livre de São Bento do UNA, mostrando a vocês essa feira de hoje, dia 14 de setembro de 2024. E eu deixo no ar essa reflexão, tá bom? Olha, gente, vamos pensar direitinho. Agora tá a oportunidade nas nossas mãos. Quem passou quatro anos aí dando não, né, deixando desprezados os bairros principalmente mais pobres, mais necessitados. As pessoas que mais precisam foram as que mais levaram o não. Foram as que mais foram negligenciadas. Foram as que mais foram desprezadas. Você sabe o que eu tô dizendo. Você acompanha as nossas redes sociais. Você sabe aqui de São Bento do UNA o que eu tô falando. Não é história. Infelizmente, é realidade. Há famílias grandes, famílias poderosas, né, tem aí o seu emprego, suas vantagens e fazer o quê, né? Eu não julgo. Mas eu peço a vocês, preste atenção no dia a dia. Preste atenção, preste muita atenção nessas propostas de Zé Almeida e de Alipa. E veja quem realmente tem a proposta pra mudar. Não só a proposta de mudança, mas também de realizar, tá bom? Alô, mães de Pernambuco, mães de São Bento do UNA, mães brasileiras. Vocês, né, que infelizmente precisam, né, desse benefício, precisam dessa ajuda do governo, vai ter. Já temos do Bolsa Família, já temos do Mães de Pernambuco. E agora, aqui em São Bento do UNA, teremos também o projeto Coração de Mãe, tá bom? R$ 300,00 aí na sua conta, a mais. Será um projeto voltado aqui para a nossa cidade, para São Bento do UNA. Vai ser a mais, né? Não acreditem no que o pessoal diz, aí, ah, esse projeto já existe. Com certeza o Bolsa Família de R$ 600,00 existe lá de hoje, né, criado pelo presidente Lula, dando continuidade aí aos outros presidentes. Bolsonaro, quando entrou, também, continuou, aumentou, inclusive, né, o valor. E também continua. Lula voltou e continua o projeto. Agora, em Pernambuco, temos os Mães de Pernambuco, que foi a governadora Raquel Lira, que começou, né, aqui em Pernambuco, para as Mães de Pernambuco. Mas, infelizmente, não são todas que tiveram aí a oportunidade de estar recebendo. Mas, se você já recebe esses R$ 300,00, além dos R$ 600,00 do Bolsa Família, você também, em São Bento do UNA, vai receber R$ 300,00 do coração de mãe, tá bom? Espero que você tenha entendido. Dá uma olhadinha nas redes sociais, acompanha aí Zé e Alípio, que você vai ver propostas de verdade, com respeito, com cuidado com as mães. Sem esculhambar ninguém, sem denegrir a imagem de ninguém, sem estar buscando arenguinhas, coisinhas baixas. Faça essa análise de consciência e veja a realidade desses projetos, dessas propostas. Alípio Costa, Zé Almeida. Zé Almeida, Alípio Costa. Dá uma olhadinha nas propostas e vem conosco fazer o melhor para São Bento do UNA, para as mães de São Bento do UNA, que merecem respeito, merecem cuidado, que merecem também essa ajuda. Eu adorei esse projeto. Sinceramente, aqui pra mim, né? Eu que sou mãe, você que é mãe, você sabe o valor e uma ajuda. Ah, vão trabalhar, não tem essa história. Ah, mãe, vão trabalhar. Agora sim, a gente quer trabalhar. Todas as mães querem ter o seu dinheirinho. Mas não são todas que têm a oportunidade de ter o seu emprego, de ter o seu dinheirinho no final do mês. Então, uma mãe que for ajudada, uma mãe que for beneficiada, todas as mães também serão. Porque assim é. As mães sentem no coração. Assim como a gente sofre quando uma mãe está sofrendo, a gente fica feliz também quando uma mãe está feliz. Todas as mães sentem isso no coração. A felicidade de ver uma mãe feliz. Eu digo por mim. E eu sei que você também que está ouvindo, sabe aí no seu coração a importância. Pois é, gente. Conversamos aqui um pouquinho, andando aqui nessa feira maravilhosa de São Bento do UNA. Tem muita coisa boa. E é isso. Espero que você tenha entendido o meu recado. E que bote a mão na consciência. Pense com o coração. Analise. É só o que eu peço a você. Analise as propostas. Analise aí esses quatro anos. Tá bom? Você, no seu dia a dia. Na sua precisão, na sua necessidade. Quem ajudou? Tá bom? É isso, pessoal. Que Deus abençoe, tá bom? E que seja feita a vontade de Deus. Mas a sua decisão pode mudar a vida de muitas pessoas. O seu voto, a sua escolha, a sua consciência pode estar ajudando muitas mães de São Bento do UNA a ter mais essa ajuda, mais esse benefício. Mães de São Bento do UNA. Coração de mãe. No valor de R$ 300,00. No valor de R$ 300,00. Só aqui com Zé Almeida, R$ 45,00 e a Lípio, R$ 45,00. Tá bom? Valeu, pessoal. Foi muito bom caminhar com vocês. Dá uma olhadinha aqui nessa feira maravilhosa, que é a Feira Livre de São Bento do UNA. Muito bom. Agora eu vou fazer minhas compras também. E desejando, né? Pedindo a Deus que todas as mães tenham seu dinheirinho pra poder fazer suas compras também. Pra poder ter a oportunidade de encher aí a sua geladeira, seu armário. Garantindo aí a veste, né? As vestimentas. Olha, tanta coisa bonita que tem na feira. Tanta coisa de qualidade, com precinho bom. E aí a gente... É isso que a gente pede a Deus. Que todas as mães tenham essa oportunidade. E aqui em São Bento do UNA temos essa chance, né? De uma pessoa, duas pessoas. Zé Almeida e Alipio. Que querem realmente trabalhar de coração. Sem incluir só famílias ricas. Famílias poderosas. Famílias que tem cinco, seis vantagens aí nas suas casas. Que eu não julgo também, né? Cada um sabe aí o que pode fazer, o que não. Mas as mães que precisam, que mais precisam. Pensem direitinho, tá certo? E os familiares também. Não só as mães, mas os familiares também. Pensem direitinho aí. Que ajuda maravilhosa será essa de 300 reais. Tá bom, pessoal? Feira linda essa da nossa cidade, viu? Muita coisa bonita mesmo. Eu fico encantada com a qualidade das peças. Com a variedade de produtos. Tem de tudo. Como dizia Luiz Gonzaga, na Feira Livre de São Bento do UNA. Tem de tudo. Ele dizia de Caruaru, né? A Feira de Caruaru. Mas aí eu trago pra aqui. Feira de São Bento do UNA. Tem de tudo. E mais um pouco para a população que precisa. A população que precisa comprar, né? Aquelas copichas. Precisa comprar também acessórios. Aqui a gente tem na nossa cidade. Não precisa ir pra Caruaru, Recife, Santa Cruz, Toritana. Aqui em São Bento do UNA. Na Feira vem até nós. Muita coisa boa de verdade. A gente sai de casa e aqui no centro tem uma grande variedade de produtos. Olha, inclusive, pessoal, semana passada eu comprei um tênis, viu? Aqui na Feira. Muito bonito. Diga-se de passagem. Oi? Os sapatos que olharam. Eu tô dando uma cara no pessoalinho, é só ver. Mostrando aqui, pessoal. Convidando o povo pra vir fazer as compras aqui, ó. Vai ter a Corrida da Galinha em São Bento do UNA. E eu convido você pra vir comprar o seu tênis pra ir aproveitar a festa da Corrida da Galinha, tá bom? Aqui na Feira a gente tem muitos modelos, olha. Olha a qualidade. Comprei uma semana passada. Muito bom, diga-se de passagem. Inclusive, tô com ele, ó. Olha que lindo. Tá olímpico, viu? É, pessoal. Ah, Rizal, ele é Paraguai. E o que é que tem? Quem quer saber se a Paraguai é o original? Quero saber que estamos usando, economizando e na moda, né? É, pessoal. Tô brincando, tá? Às vezes a gente tem que brincar um pouquinho, né? Mas é isso. É Diário do UNA. Ah? Diário do UNA, aqui de São Bento do UNA. Convida o pessoal pra vir comprar aqui. Vamos lá, pessoal. Chega pra Dia Calçados. Olha, eu tava dizendo aqui, vai ter a Corrida da Galinha aqui, o que tem de tênis bonito, hein? Aqui, aqui. Vou mostrar aqui, pessoal. Bonito, bom e barato. Novidade, viu? Oi, que lindo, pessoal. Fira a primeira linha. E estamos aqui na sexta-feira, viu? Na sexta? Na sexta. Na sexta-feira, vai ser sexta-feira, viu? É mesmo. Na semana que vem já vai ser na sexta. Mas ainda dá tempo pro voo vir hoje, né? Dá sim. Olha aqui, pessoal. Bacana mesmo. Como é seu nome mesmo? É Diego, Diego. Diego. Procura o Diego aqui, que tem toda a variedade de tênis pra pessoal aproveitar a festa. Obrigado. Boas vendas, viu? Obrigado. Oi, aqui é a calça e couro. Sim, tem também a calça e couro. Aqui tudo de couro. Tem bota, tem bota. Política não. Eu gosto de vender. Aqui é a calça e couro. Tudo de couro a gente tem. Olha, que sapato bonito da Olímpia. Seixa, seixa vão estar aqui também, se Deus quiser. Oi, a famosa showboy. Pra o pai, hein? O pai. Como é o seu nome? Meu nome é Talita. Talita? E aí, eu tô. E aí, eu tô. E aí, eu tô. E aí, eu tô. Olha, tá aí. Eu tava dizendo, não precisa ir pra fora, que aqui em São Beto, na casa vem até nós, Tem tudo, é verdade. É o shopping aqui, olha, pessoal. Então vem pra cá, olha. Tá quanto esse? Esse tá de 80. Esse tá bonito, viu? Arrasou, viu? Muito bonito mesmo. Obrigado. Pode voltar. Pronto. Tem install-in muito bonita. Olha, eu comprei um desse a semana passada. Foi, tá bonito. Aqui na feira. Foi bem, é dar uma promoção. Tá certo. Obrigada, viu? Boas vendas, boas vendas. Pois é, pessoal. Você viu aí, olha. Aqui toda a variedade de tênis aqui na nossa cidade. E sandália também, olha. Tem a sandália Havaian, a bota, a sandália de couro, olha. Tem de tudo aqui. Você compra no cartão, no Pix. Olha lá, tá vendo? Os nossos feirantes são modernos, viu? Olá. Todo mundo moderno, usando o Pix. Aí aqui é assim, olha. Variedade é grande. É isso, pessoal. Olha, se eu pudesse, eu passava o dia todo em na feira mostrando a vocês. Muita coisa boa e barata. E o atendimento, você viu, né? É o melhor impossível. Valeu, gente. Até a próxima. Pensem direitinho no projeto Coração de Mãe. Ajude as mães a terem aí essa oportunidade de ter o seu dinheiro. Então, vim comprar aqui as coisas para os seus filhos, tá bom? 300 reais aí na conta, garantido. Porque Zé Almeida, 45 e Alipio Costa, 45 são assim. Se comprometeram, com certeza irão honrar essa promessa de campanha que será colocada em prática, tá bom? Você conhece Zé Almeida? Você conhece Alipio Costa? Eles são homens que falam e fazem. Fala um pouco, é verdade. Mas fazem muito. Valeu, gente. Fiquem com Deus que a gente está com Ele, viu? Até mais, pessoal. Obrigada pela audição. Vocês são show.